Então vamos marcar aqui uma cabeça, mais ou menos isso, duas, três, essa aqui é a medida e depois tem a cauda. Não vou apagar depois, tá? Eu vou deixar esse mapa, vamos dizer, tá? Da estrutura. Nossa raposa em relação a um pastor alemão, por exemplo, um pastor belga, é que a cabeça é um pouco maior em relação ao corpo. Vamos fazer isso, ó. Isso aqui é só a estrutura básica, aí a gente já vai começar a colocar as formas mais próximas mesmo da raposa. Isso aqui é só pra gente começar, né? Ó, começou aqui, desce aqui, aí a gente pode até encontrar aqui, vamos dividir essa raposa em três partes. Aí agora a gente faz isso, ó, um oval pegando daqui e vindo até o final aqui da terceira cabeça. Então, ó, agora pegando aqui, que ela vai ter três cabeças e meia tirando a cauda, então três e meia aqui, então a gente faz isso, ó. Sobe aqui, na hora que chega aqui no final da terceira, desce, faz isso. Agora, puxar a pata pra cá, isso tudo muito esboçado só, tá? A mesma altura que tem aqui, nós vamos colocar aqui. Eu vou fazer a pata dobrada pra cá, olha só, aonde começou aqui, ó, na segunda, a gente faz isso, ó. Agora vamos fazer ela saindo aqui. O desenho é aquilo, é o que você tem com o que você vai fazer, sempre comparando essas duas coisas. Agora, vamos voltar à cabeça dela, agora nós vamos chegando na forma realmente, porque aqui ainda tá uma coisa meio grotesca. Agora a gente divide de novo essa metade aqui, um quarto da cabeça, desce aqui e agora faz isso. Focinho pra cá e aí nós vamos eliminar aqui, vai ficar com o focinho bem comprido, bem fino. Olha só como vai tomando forma, ajustando a forma e depois adensando a forma, se for o caso de adensar. Nesse desenho nós não vamos adensar, nós não vamos colocar muito detalhe, é só mesmo a estrutura. Agora a orelha, no centro dessa medida, passa pelo centro um pouquinho, essa pontinha dela. Agora vamos colocar outra de trás, mais deitada, mais jogada pra frente. O olho dela. E uma coisa bem característica da raposa é isso aqui, desce aqui, ó, bem marcado isso aqui, bem alto aqui. Isso é bem característico da raposa. E aí a gente pode crescer um pouco pelo... Claro que eu não vou detalhar aqui, não vou fazer nada, só mesmo pra gente ter uma ideia. Essa é a proporção.